Opa! Eu sou Reinaldo Gandelini, eu sou especialista em desenvolvimento de carreira e hoje eu quero falar com você sobre a estratégia que me fez receber muitos convites de recrutadores no LinkedIn, cara. E eu quero que você entenda uma coisa, não é mágica, não é fazendo isso ou aquilo, você tem que ter uma estratégia no LinkedIn para ter resultados, tá? E é isso que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então se você já gostou desse tema, clique em curtir. Cara, se inscreva no meu canal caso você ainda não esteja, acione as notificações para você ser avisado toda vez que eu disponibilizar um vídeo e obviamente para esse vídeo ser entregue para mais pessoas que precisem criar estratégias inteligentes, né? Para conseguir receber mais convites de entrevista, eu vou agradecer de coração porque você está me ajudando a cumprir a minha missão e a outra pessoa também, legal? Então nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre estratégia, estratégia no LinkedIn, cara. E você precisa ter uma estratégia no LinkedIn porque senão o seu barco vai afundar e vai afundar feio como eu vejo de muita gente afundando, desesperada, Reinaldo, descabelando, eu não sei mais o que fazer no LinkedIn, já vi a dica tal, a dica se espeteou, o vídeo tal, a aula tal, não sei o quê, mas não tenho resultado, não tenho, aplico, mas não tenho resultado. É claro, se você vai fazendo catadão, catadão que eu falo, cata de um, cata de outro, você não consegue mensurar o seu resultado, você não tem estratégia. De novo, estratégia. Estratégia é uma palavra que você precisa colocar na sua cabeça, é isso que vai trazer resultado para o seu LinkedIn, né, de mais convites de recrutadores, é isso que você entenda. Mas eu quero também que você entenda, ô Reinaldo, você fala com muita convicção tudo isso aí, será que realmente eu vou ter resultado? Vamos lá, cara, primeiro ponto que você precisa entender, se você está chegando aqui agora, eu já estudo esse mercado há mais cinco anos, então lá atrás eu também comecei a entender, poxa, como que poucas pessoas têm resultado, né, convite de entrevista, e muita gente não tem, então comecei a ver perfis similares, a estudar esse mercado, a estudar com profissionais de fora do país, a ler livros, fazer treinamentos, e aí eu botei o meu perfil para rodar, o meu perfil de teste, que tem, obviamente, experiências comuns ao mercado, não é nada que nem um superman, não, é um mediano de mercado, óbvio, eu tinha que testar o mediano, porque a maioria é média, né, é isso que a gente está falando de mercado, nada tão além da visão do alcance, vamos brincar aqui. Mas eu botei isso para rodar e comecei a aplicar com os meus clientes, essas estratégias, e eu percebi que começou a funcionar, então eu quero aqui compartilhar ela com você, agora, para você também ter resultados aí, tá? Beleza? Então é isso, cara, vamos lá, eu quero que você preste atenção aqui em alguns pontos que eu vou te falar, e o último ponto que eu vou te falar aqui nesse vídeo, ele é o mais importante, ele é o que vai fazer realmente você dar guinada e virar esse jogo de vez aí e ter uma estratégia de fato, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto, cara, você tem que ser estratégico no LinkedIn, para ser estratégico no LinkedIn, né, você precisa ali entender quais são os principais campos, já começa por aí, né, quais os campos que os recrutadores mais olham, mais leem, mais vem sua informação. Claro, eu vou falar aqui agora para você, então o primeiro campo é a foto, é a foto, cara, depois é o título, então é o nome, né, o primeiro contato que ele tem ali é a foto, a sua foto, o título e o nome, e se é uma foto que não representa quem você é, vai ser complicado, não tem a foto, né, vai ser complicado também. O título, né, o título que você busca, qual é a sua busca, de fato, o recrutador não tem que adivinhar, então você tem que entregar o nome da sua área de atuação, da sua função, né, e não só isso, você tem mais coisas ali para fazer, eu já gravei vídeos falando sobre isso aqui no meu canal. Cara, o campo sobre é um outro campo muito importante do seu perfil LinkedIn estratégico, de novo, a gente está falando aqui de estratégia, estratégico, muita gente que, obviamente, preenche bem esse perfil estrategicamente, tem resultados, e olha, resultados até no dia seguinte já, a partir da alteração feita, tá? Depois, campos experiências, cara, e você vai colocar sim todas as suas experiências, pensa o seguinte, o LinkedIn é diferente de currículo, já começa por aí, o LinkedIn, você vai trabalhar a sua jornada profissional, olha que legal, então você vai colocar tudo sim, porque tudo importa, a sua história profissional importa. Cara, vamos lá, a sua jornada profissional importa para você, e se importa para você, tem que importar para os outros, então você tem que tratar isso com muito carinho e amor, cara, é sua jornada, é você, são suas experiências, faça a reflexão do que eu estou falando aí, meu, sabe por quê? Porque eu vejo muita gente, velho, nem negando direito, preenche malemar com qualquer informação ali, e tá, não vem a hora de terminar, ah, quero terminar meu perfil no LinkedIn, quero escrever tudo de uma vez, e vai lá, tá uma bosta, desculpa eu falar essa palavra, porque não cuidou com carinho, eu quero puxar sua orelha aqui, eu quero que você cuide com carinho do seu perfil, são seus ativos, aquilo que você construiu ao longo da sua vida, então tem que colocar com carinho sim, essas informações, de forma clara, porque você está comunicando a sua mensagem, aquilo que você quer, aquilo que você está buscando. Perfeito? Esse é um outro campo muito importante, o outro campo muito importante é também aquelas palavrinhas-chave lá, competências e conhecimento, você vai ver que aparece normalmente quem visita o perfil ali, são três principais, né, então você tem que alinhar com tudo isso, e tudo isso vem da base do quê? Das suas principais palavras-chave. Olha que legal, palavra-chave, né, e palavra-chave é onde você vai discorrer todo ao longo de todo o seu perfil, tá certo? Isso é ser estratégico, isso é colocar estratégia ali na sua busca, beleza? Cara, e tem um último ponto que eu quero falar aqui pra você, o último ponto, esse eu diria que é o mais importante pra você, de fato, criar uma base sólida, né, a base sólida que vai sustentar toda a sua estratégia, e você vai entregar, de fato, a melhor informação pro recrutador, beleza? Antes de eu falar dessa base, eu quero te fazer um convite, eu deixei até um link aqui na descrição, onde eu criei um checklist LinkedIn, que eu coloco os 15 itens mais importantes ali do perfil LinkedIn, pra você não patinar mais, tá? Então, ali, esse checklist, ele vai não só te ajudar a mapear os principais campos, é um checklist, você vai me ticando, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, tal, e você não vai se perder mais. Eu também digo ali o que você escrever nesses principais campos, olha que legal, né? Então, se você se interessou, clica no link, faça o seu cadastro, você vai receber no seu e-mail gratuitamente, beleza? Então, vamos lá, a última, essa dica aqui que eu vou te dar, ela é a estratégia matadora ali no LinkedIn, porque, de novo, não existe mágica, existe estratégia, existe, sim, o ponto certo de você fazer as coisas, e essa dica que eu vou te dar, cara, que ninguém fala por aí, você não encontra essa informação, é fazer pesquisa de mercado. Uh, Reinaldo, o que é pesquisa de mercado? Mas isso não é só para as empresas avaliar o concorrente? Não é só para as empresas criar um novo produto? Não são só para as empresas fazer isso, fazer aquilo? Claro que não, cara, é para você também, para você se diferenciar nesse mercado. E ali está a base da sua estratégia, cara. Por quê? Porque quando você faz a pesquisa de mercado, você vai encontrar não só o nome conhecido da sua função, claramente, poxa, qual o nome mais conhecido da minha função no meu mercado? Olha que legal, para você, obviamente, potencializar e ser encontrado. Já começa por aí. Não só isso, mas como você vai começar a encontrar boas palavras-chave, e palavras-chave, cara, é tudo ali para você ser encontrado, e faz parte da sua estratégia. Se você não tem boas palavras-chave, como a maioria dos perfis não tem, cara, a maioria dos perfis, coloca isso aí, anota que eu estou escrevendo, a maioria dos perfis não tem boas palavras-chave, não vai ser encontrado, vai ser difícil. Às vezes a pessoa até pode encontrar, mas vai te oferecer uma vaga que às vezes não tem nada a ver com a sua busca, porque ela também está desesperada ali procurando um profissional e não acha. Então, quanto mais você fala a língua do empregador ali, cara, você vai ganhar. É o jogo forte, eu diria aqui. Então, a pesquisa de mercado é fundamental por isso. vai ajudar você a se posicionar com o nome do título ali, eu diria, principal, e até das experiências. Vai trazer qualidade nas suas palavras-chave, porque você vai depois fazer um cruzamento, pesquisando em vagas, as palavras-chave vai achar em vagas, tá? E também vai trazer estratégia para o seu perfil. Olha que legal, esse é o jogo forte, esse é o jogo que vai, que você vai ganhar. Esse é o jogo que você vai ganhar no LinkedIn, cara. E nem só no LinkedIn, olha a dica extra que eu dou aqui para você, se você replicar isso para o site de vagas, não tem resultado, é claro, eu jogo informações genéricas no site de vagas, então não vou ser encontrado, de fato. Então, se você jogar, cara, ó, criou estratégia, vai lá, replica para o site de vagas, você vai ter resultados lá no site de vagas também. Olha que legal, cara. Muito bom isso, né? Pois é, eu espero que você implemente essa grande dica que eu te dei agora, como prestou atenção nos principais campos aqui que eu falei do LinkedIn, que você vai ter melhores resultados, beleza? Então é isso aí, ó, se você gostou do vídeo, clique em curtir, né, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário aqui abaixo, o que você achou desse vídeo, aonde você está pecando hoje, me diga, aqui onde você está pecando hoje, será que é na estratégia? A maioria é, eu sei, mas enfim, coloque aqui qual a sua maior dificuldade, né, ali no LinkedIn, porque eu quero, cara, eu quero, é sério, eu quero saber sim, qual a sua maior dificuldade para fazer vídeos como esse aqui, legal? Então escreva aqui, vai ser um prazer te responder e claro, se você gostou também do vídeo, compartilhe com alguém que precisa da informação. Maravilha, então é isso aí, um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. E aí